Se você está no YouTube, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Uma novidade para os alunos da Escola Maria Martins Brinjel, através da Prefeitura de Santa Inês, está sendo implantada a primeira escola militar na cidade. Os alunos já estão em fase de preparação e o projeto em andamento. Segundo o Tenente Almeida, da Corporação de Santa Inês, o colégio será implantado de acordo com os princípios militares e regras de disciplina. Boa tarde, primeiramente. O colégio vai ser implantado de acordo com os princípios militares da disciplina e da organização. Em primeiro momento, a gente está passando os conceitos principais de ordem unida para os alunos e os princípios basilares do militarismo. E alinhado com isso, a questão da disciplina para ter atenção nas aulas. Esse é o primeiro colégio implantado aqui na cidade de Santa Inês, Maranhão, em parceria com a Prefeitura de Santa Inês. Tenente, o que significa esse primeiro contato com os alunos? Esse primeiro contato para os alunos é bem surpreso, eles estão muito surpresos com essa questão, porque para eles são coisas novas. E com o tempo, eles vão aprendendo os principais movimentos, principalmente de ordem unida, principalmente de ordem unida, que eles estão aprendendo agora, nesse momento aqui no colégio. E assim, os alunos estão sendo bem disciplinados em relação a isso, estão mantendo uma postura em relação ao ensino. E o principal foco que a gente está passando na questão do colégio militar é a questão dos alunos ter educação na sala de aula. Mantém uma postura, uma postura de disciplina e organização na sala. Esse é o primeiro momento que a gente está cobrando na sala de aula. No caso, esse contato prévio é para a questão mesmo de adaptação dos alunos? Isso, adaptação dos alunos à rotina do colégio militar. As aulas são alinhadas junto com a disciplina do militarismo, certo? Vai ser tudo, tudo são alinhado de acordo com o planejamento do colégio. Já iniciamos, dessa segunda-feira, agora nós já estamos no processo de implantação do colégio. Aí estão sendo feitas as adequações corretamente. E com o tempo, os alunos vão aprender todos os pilares do militarismo. Todos os alunos que estão presentes nesse momento no colégio vão ser. Aí futuramente vai ter um processo seletivo. Existem planos para a extensão, além aqui do Maria Martins Brinjel, outras escolas de Santo Inês? Por enquanto só aqui, só aqui no colégio de Martins Brinjel, que é o projeto piloto, certo? De acordo com o tempo, possivelmente nessa adaptação vai ser possível implantar em outras unidades.